Insisto em dizer que te amo Mil vezes dizer que te quero Mas só você não vê Que o meu amor é sincero Eu falo você não acredita Não presta em minha atenção E diz que há papo furado Toda essa minha paixão Você finge que não vê Que eu estou ficando louco Louco Muitas vezes me devolve Até meu buquê de flores Pra te amar Eu faço mil loucuras Se você quiser Faço qualquer coisa Pra ficar com você Você só precisa me dizer O que é que eu faço pra te convencer Você finge que não vê Que eu estou ficando louco Muitas vezes me devolve Até meu buquê de flores Pra te amar Eu faço mil loucuras Se você quiser Faço qualquer coisa Pra ficar com você Você só precisa me dizer Me dizer Me dizer Todo homem faz seus jogos Quando quer uma mulher Quando quer uma mulher Mulher tem os seus mistérios Joga o seu charme Chega onde ela quer Mulher chora de saudade Chora de tristeza e dor Homem Homem finge ser durão Acha que é bobagem Chora por amor Mas chora escondido pra ela não ver E conta pro amigo o que vai fazer Se acaso o seu amor Lhe deu fora Mas vai encontrar o seu amor Declara seu amor pra essa mulher E no final da história Faz o que ela quer Não é vergonha Não é vergonha Não é vergonha chorar Por uma mulher Quando existe amor Chore pra valer Não importa onde for Se ela merece o seu pranto Chore Não é vergonha contar Dos seus amigos Que está apaixonado Que por esse amor Que por esse amor Se sente dominado Não tem que ser durão Se der vontade Chore Chore Mas chora escondido Pra ela não ver E conta pro amigo O que vai fazer Se acaso o seu amor Lhe deu fora Mas vai encontrar o dela Onde estiver Declara Declara seu amor Pra essa mulher E no final da história Faz o que ela quer Não é vergonha chorar Por uma mulher Quando existe amor Chore pra valer Não importa onde for Se ela merece o seu pranto Chore Não é vergonha contar Dos seus amigos Que está apaixonado Que por esse amor Se sente dominado Não tem que ser durão Se der vontade E chore Não tem que ser durão Se der vontade E chore Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui, pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar Vem aqui, não dá pra viver sem você Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim, é muito sem graça Esse amor já está pra explodir, desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir, desliga e vem, desliga e vem Vem aqui, não dá pra viver sem você Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim, é muito sem graça Esse amor já está pra explodir, desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir, desliga e vem, desliga e vem Esse amor já está pra explodir, desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir, desliga e vem, desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir, desliga e vem Você é a estrela que ilumina Você é a estrela que ilumina, meu céu Você está cada vez mais linda, meu doce mel Seus olhos brilham como um diamante, é uma flor Queria ver você a todo instante, pra te chamar de amor Se eu ver alguém tocar seu corpo, dói meu coração Choro nos momentos quando estou a sós de paixão Eu ainda não tive coragem de lhe dizer Que você nasceu pra mim, eu pra você Vem, 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 fica perto de mim Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim Olha Vem, 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 vem Eu não mereço sofrer tanto assim, meu amor Se eu ver alguém tocar seu corpo, dói meu coração Choro nos momentos quando estou a sós de paixão Eu ainda não tive coragem de lhe dizer Que você nasceu pra mim, eu pra você Vem, vem, vem fica perto de mim Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim Vem, vem, vem fica perto de mim Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim Gosto do seu lindo rosto Seu beijo que me deixa louco, gosto sim Um honro Tu sabes, meu bem, que eu te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor Não vai Meu bem Se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando Que gosta de mim Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui Aqui, eu não vou suportar O seu amor, me fez gostar do mundo Não desista de tudo, meu amor não vá Não desista de tudo, meu amor não vá Encontrei você na esquina da avenida Tão sozinha, solitária e perdida Mas com o seu valor Com o seu valor De você aos poucos fui me aproximando E você também já foi se entregando Dizendo que eu era o seu amor Me cobrou por uma noite de programa Se entregou-se totalmente em minha cama Eu me apaixonei Me apaixonei Quando acordei você já não estava mais Saí feito um louco a te procurar Na mesma avenida Se eu não me chamei Seu nome eu gritei Mas você não veio Mas você não veio E me deixou Me abandonou Na mesma avenida onde um dia A gente se encontrou A gente se encontrou Seu nome eu gritei Mas você não veio Mas você não veio E me deixou Me abandonou Me abandonou Na mesma avenida onde um dia A gente se encontrou Me cobrou por uma noite de programa Se entregou-se totalmente em minha cama Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me apaixonei Quando acordei você já não estava mais Saí feito um louco a te procurar Na mesma avenida Se eu não me chamei Seu nome eu gritei Mas você não veio Mas você não veio Mas você não veio E me deixou Me abandonou Na mesma avenida Onde um dia A gente se encontrou Seu nome eu gritei Seu nome eu gritei Mas você não veio Mas você não veio Mas você não veio E me deixou Me abandonou Na mesma avenida Na mesma avenida onde um dia A gente se encontrou Eu me deixou Eu me deixou Eu me deixou Cigana Cigana dos olhos negros Pele morena Lindo bronzeado Eu não quero ser só seu amigo Por você estou apaixonado Cigana eu não desisto De ser o seu príncipe É encantado O homem certo Pra viver contigo Amar você E também ser amado Cigana vem pra perto de mim Você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar Os desejos do meu coração Cigana vem a dizer que sim Na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais Que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais Eu posso falar com seus pais Que você será minha mulher Cigana Você pode ler a minha mão É muito fácil adivinhar Os desejos do meu coração Cigana eu não desisto De ser o seu príncipe É encantado O homem certo Pra viver contigo Amar você E também ser amado Cigana vem pra perto de mim Você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar Os desejos do meu coração Cigana vem a dizer que sim Na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais Que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais Que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais E você será minha mulher E você será minha mulher Doente de amor, o meu coração me mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar Cheguei indisposto, tristeza no rosto e ali me sentei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Pois ele sofria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Doente de amor, o meu coração me mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar Cheguei indisposto, tristeza no rosto e ali me sentei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Não pude mais falar pra ele da desilusão Mas ele sofria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Mas ele sofria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Está decidido De falar Quem sabe assim vai ser melhor Vai ser melhor Eu estou saindo Da sua vida Veja só Dentro do meu peito Um coração descontrolado Mas não tem outro jeito O que fazer se fiz tudo errado Ou é chocar meu pranto em um canto Por aí Quem sabe um violão Uma canção pra distrair Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar Recomeçar Recomeçar É uma chance pra entender Que temos que saber perder Para poder ganhar Para poder ganhar Rolou uma canção Rolou uma canção Rolou uma canção pra distrair Vou procurar Recomeçar 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 é uma chance pra entender E temos que saber perder para poder ganhar Nossa Senhora, Aparecida Sempre cuidou de mim com muita alegria Oh Virgem Santa, Virgem Santa Prosto o meu dia Sempre cuidou de mim E da minha família Vem aqui agradecer A Mãe do Senhor Ela me fez entender O que é o amor E nas curvas do caminho Ela sempre está Nunca me deixa sozinho Por isso eu quero assim cantar Ave Maria Ave Maria Santa Maria Me proteja com seu manto Quero enxugar o pranto Dos irmãos que vivem a sofrer Ave Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Nesses versos que surgiram Muitas lágrimas caíram E não me canso de agradecer Oh minha mãe querida Tenho aqui lhe agradecer Por tudo que tens feito por mim Pela vida, pela saúde Pela proteção divina Pela proteção divina E por todas as famílias do Brasil E nas curvas do caminho Ela sempre está Nunca me deixa sozinho Por isso eu quero assim cantar Ave Maria Santa Maria Santa Maria Me proteja com seu manto Quero enxugar o pranto Dos irmãos que vivem a sofrer Ave Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Nesses versos que surgiram Muitas lágrimas caíram E não me canso de agradecer Nesses versos que surgiram Muitas lágrimas caíram E não me canso de agradecer Apesar da distância Valeu a pena eu te procurar Saí da Bahia Viajei três dias pra em São Paulo chegar Eu vim de busão Pra não pagar avião Mas mesmo assim não reclamo Tudo que eu sempre quis Da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Tudo que eu sempre quis Da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo Apesar da distância Valeu a pena eu te procurar Saí da Bahia Viajei três dias pra em São Paulo chegar Eu vim de busão Pra não pagar avião Mas mesmo assim não reclamo Tudo que eu sempre quis Da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Eu vim de busco Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo Eu vim de buscar Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo Eu vim de buscar Com Deus ela veio ao mundo Com Deus ela me deu a vida Agradeço a cada segundo A Deus e minha mãe querida Sei que tenho seu imenso amor Sei que sou seu eterno menino E por todo canto que eu vou Não esqueço do seu carinho Amor de mãe Amor de mãe Amor de mãe É tão bonito Amor de mãe Amor de mãe É infinito É maravilhoso esse amor verdadeiro Que Deus deu de presente Até hoje ensina Que o amor de mãe dura o tempo inteiro E é iluminado pelas mãos divinas É maravilhoso esse amor verdadeiro Que Deus deu de presente Até hoje e até hoje ensina Que o amor de mãe Que o amor de mãe dura o tempo inteiro E é iluminado o tempo inteiro E é iluminado pelas mãos divinas E é iluminado pelas mãos divinas Amor de mãe Amor de mãe É infinito É infinito Amor de mãe Amor de mãe 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 Com Deus ela veio ao mundo, com Deus ela me deu a vida Agradeço a cada segundo, a Deus e minha mãe querida Sei que tenho seu imenso amor, sei que sou seu eterno menino E por todo canto que eu vou, não esqueço do seu carinho Amor de mãe, amor de mãe, amor de mãe É tão bonito, amor de mãe, amor de mãe É infinito, amor de mãe, amor de mãe É tão bonito, amor de mãe, amor de mãe É infinito, amor de mãe Amor de mãe Se encontra parado, por muito tempo você foi meu banha-pão Passei a vida agarrado em seu volante Cortando a estrada, enfrentando a escuridão Mas dirigindo sempre com muito cuidado Preocupado com a carga do trucão Dormindo pouco e trabalhando noite e dia Para pagar em dia sua prestação Mas como tudo acontece nesta vida Veio uma bala perdida e me fez assim ficar Meu caminhão devagar foi se gastando E sem conserto fui deixando E ele parou de rodar Caminhão velho Abandonado na tristeza continua Estacionado na calçada de uma rua Enferrujado nada funciona mais Caminhão velho Eu sinto falta da estrada e de você Hoje doente nada mais posso fazer Talvez a gente não viaje nunca mais Mas como tudo acontece nesta vida Veio uma bala perdida e me fez assim ficar Meu caminhão devagar foi se gastando E sem conserto fui deixando E ele parou de rodar Caminhão velho Abandonado na tristeza continua Estacionado na calçada de uma rua Enferrujado nada funciona mais Caminhão velho Eu sinto falta da estrada e de você Hoje doente nada mais posso fazer Talvez a gente não viaje nunca mais Talvez a gente não viaje nunca mais Só te liguei Só te liguei Pra te falar como estou Pra te falar desse amor Quero ouvir sua voz Só te liguei Pra saber como está sua vida E matar a saudade doída E falar sobre nós Quando você partiu Quando você partiu chorei Doeu demais Não me acostumei sozinho Não me acostumei Você bem sabe te esquecer Não fui capaz Me devolva seus carinhos Vem me tirar da solidão Vem, vem, vem Vem me dar o seu amor Vem, vem, vem me dar o seu perdão Eu continuo te amando Só te liguei Pra saber como está sua vida Pra saber como está sua vida E matar a saudade doída Vem, 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 vem Vem falar sobre nós Quando você partiu chorei Doeu demais Não me acostumei sozinho Você bem sabe te esquecer Não fui capaz Me devolva seus carinhos Vem me tirar da solidão Vem, vem, vem me dar o seu amor Vem, vem, vem me dar o seu perdão Eu continuo te amando Eu continuo te amando Vem me dar o seu amor Vem, vem, vem me dar o seu perdão Eu continuo te amando 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 Vem, vem, vem me dar o seu perdão Todas aqui nesse bar Já dei um toque no seu celular Mas você não vem A minha conta aqui já paguei Chamei um toque e ele já veio Só você não vem Vem, vem me dar o seu perdão 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 Dentro desse táxi comecei a chorar Dizendo, meu Deus, onde é que ela está Vem, vem me dar o seu perdão Mas você não vem Vem, vem me dar o seu perdão 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 Vem, vira essa mesa E manda a tristeza pra longe de mim Vem, vira esse jogo E apaga esse fogo Que está queimando em mim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.